Amados, a minha vida nunca mais será a mesma. Na era de ouro desse canal, eu mostrei pra vocês como dá pra viajar de graça pelo Brasil inteiro usando a ID Jovem. E os meus tempos, meus dias de glória acabaram. Agora só restaram os dias de luta. E eu vim contar pra vocês como é que eu perdi o direito a usar a ID Jovem. Nunca mais eu vou ter esse gostinho de viajar de graça pelo país inteiro. E aí, por isso, eu peço que você deixe aqui o seu like de solidariedade nesse vídeo. Exercite sua empatia nesse momento. Deixe aqui o seu like de solidariedade por conta dessa situação que eu tô vivendo. Eu descobri que a minha ID Jovem não queria renovar mais ao vivo. Plena rodoviária lá, cara a cara com o moço da bilheteria. Porque eu fui comprar passagens pra ir pra São Paulo, pra um evento daqui do YouTube, o YouTube Black. E na hora, né, de fazer minha compra, de escolher minha poltrona bonitinha, já tinha escolhido, na verdade, né, na hora do pagamento, que a moça falou, mostra aí a sua ID Jovem. Cadê que o aplicativo abria? Cadê que fazia lá o meu login? Que atualizava os dados? Nada acontecia. E aí eu saí, né, toda constrangida. E não teve viagem, não teve nada. Mesmo tentando no aplicativo, ou em outros celulares, ou em outros computadores, eu não conseguia entrar na minha conta. Aí eu fui no CRAS, daqui da minha cidade, né, pra quem não sabe, CRAS significa Centro de Referência de Assistência Social. Eu fui lá ver o que que tava acontecendo, né, pra mim, por que que a minha ID Jovem não funcionava mais. E aí eu fui parar de novo naquela história que foi muito bem comentada no primeiro vídeo sobre ID Jovem, aqui que eu ensinei vocês como faz pra ter esse benefício, que é a questão dos requisitos pra você ter direito a ID Jovem. E aí qual é a questão agora? Qual é o pulo do gato no sentido negativo que aconteceu na minha vida? A renda de um salário mínimo e meio tem que valer pra família inteira. Tem que ser a soma da renda bruta de cada pessoa da família. Tudo isso junto tem que dar menos de um salário mínimo e meio, ou exatamente igual a um salário mínimo e meio, senão você não entra nessa. Isso, claro, além de você precisar estar com os dados totalmente atualizados e bonitinhos no Cadastro Único. Aí a gente fica entre a notícia boa e a notícia ruim, né? Porque se eu não tenho mais perfil pra poder usar ID Jovem, significa que então agora aqui em casa a gente tem mais dinheiro. Mas isso não significa que eu esteja o quê? Rica. Que eu realmente tenha subido na vida. Porque nós estamos falando de salário, né, de renda bruta. Renda bruta é uma coisa linda. Várias pessoas aí, se você... Se a gente vivesse com a nossa renda bruta, estaria... Acho que muita gente teria mais sorrisos no rosto, né? Mas não, né? Tanto imposto, tantas outras taxas, coisinhas que vão descontando no salário, que no fim das contas o salário líquido é que mostra a nossa realidade. E não é o salário líquido que o pessoal da ID Jovem tá considerando mais. Então eu tô fora dessa. Mas vamos encarar isso com um verdadeiro otimismo, né? Se eu já tô fora, pela minha renda está melhorando, pois que aumente mais. Que realmente eu consiga bancar todas as minhas viagens daqui pra frente. Não só de ônibus, mas de avião, né? Vamos, ó... Agora eu só quero também subir na vida. Não quero retrocesso. Imagina só se eu venho aqui em outro vídeo e falar que agora eu tenho perfil de novo pra usar a ID Jovem, porque alguma coisa horrorosa aconteceu na minha vida. Não é isso que eu quero. Então qual é a moral dessa história aqui? Eu quero que você que tá aí me assistindo, que você... Se você tiver a chance ainda de fazer a ID Jovem, ou se você nem sabe se tem ou não, dá uma olhada lá se você tem o perfil, gente. A verdade é que eu acabei, assim, enrolando, eu acabei não arriscando, né? Me jogando tanto nesse benefício, e perdi a oportunidade de fazer um mega mochilão pelo Brasil, praticamente de graça. Então se você ainda pode fazer isso, por favor, corra pra fazer essa ID Jovem. Se informa. Mesmo que neste momento esteja todo mundo dentro de casa, né? Por conta de quarentena, dá uma ligadinha pro crás da sua cidade, tenta se informar pra no primeiro segundo que falarem, ó, a quarentena acabou, todo mundo pode sair de casa. Você já corre pra fazer a tua ID Jovem, já corre pra rodoviária, pra comprar tua passagem, e depois me conta como... o quão deliciosas foram essas viagens. Porque é isso, né? A gente não sabe quando as oportunidades da nossa vida vão acabar, né? A minha, de certa forma, acabou, agora eu preciso encontrar outros meios pra viajar de forma barata, porque rica eu não tô. E fazendo jus ao nome desse benefício, né? ID Jovem, você aí que tem até 29 anos de idade, aproveita essa juventude, aproveita que esse seu corpo tá em dia, tá tudo funcionando muito bem, as suas habilidades energéticas de regeneração estão, ó, no auge, pra você se lançar nas viagens mais zoadas mesmo. Faz aquele mochilão, aquilo tudo mais insalubre, viaja o Brasil inteiro comendo miojo, se joga, se joga e se cuida depois, porque essa é uma oportunidade que a gente precisa agarrar. Aproveitem demais. Lembrando também que a ID Jovem é maravilhosa pra você continuar tendo acesso à meia entrada, tá? Então esse papo aqui não é só sobre poder viajar, mas sobre poder curtir um cineminha, e outro teatro, e outros benefícios aí também, que a meia entrada dá uma ajudada pra gente também. Tem outros vídeos aqui no canal sobre viajar, sobre os passeios que eu fiz, o quão legais, o quão baratos e culturais eles foram, então aproveita, olha a playlist aparecendo aí pra vocês. Se você tem relatos pra falar sobre como incrível a ID Jovem é, deixa aqui nos comentários que eu vou continuar ajudando vocês e atualizando sobre esse assunto, tá? Não é só porque eu não tenho mais ID Jovem que eu vou dar as costas pra todo mundo, abandonar esse super benefício. Claro que não, tô aqui pra ajudar como sempre.